Senhoras e senhores, atenção para as dicas de segurança. Atenção para as dicas de segurança comigo, rato borrachudo. Problemas acontecem. Normal. Caso uma bateria dessa pegue fogo, é combustão instantânea, tá ligado? Então não adianta tu chegar com o extintor que não vai apagar. Sim. Tem que tirar o oxigênio. A gente comprou um saco de areia ali no aplicativo agora. Eu vi chegar. Tem que, ó, simulação. Bum! E vim jogar o saco no robô. Bom, aonde está o saco? Está ali, já no esquema. Ele já está furadinho ou na hora vai no rasgo do Wolverine? Vai já no Rato. Vai no rasgo do Wolverine. Não é para jogar areiazinha não, é para jogar o saco. Podemos botar o bicho dentro? Vamos embora? Que isso, rapaz? O Iberê perguntou se pode botar o bicho dentro aí. O rato está pensando. O rato está pensando. E olha lá. O ratoeiro entrou, hein? Nesse momento, o ratoeiro já está esperando. O Picatron está quase para entrar na arena. Picatron entrou suave, hein? Não teve muita dificuldade para entrar ali não, o Picatron, hein? Os dois estão preparados. Foi feito para isso. Está entrar na arena. Entrar suave. Entrar suave. Que isso? Que isso? Você viu isso, Nib? O teste da arma de Iberê já assustou um cadinho. Ai, eu não reparei. Ah, ô! O teste da arma de Iberê já assustou um cadinho. Mas ainda não, 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 não. Não, ainda não. Aquecimento cada um no seu quadrado. E tá bom. Tá bom. E agora, meu parceiro? Calma aí, eu quero saber se os dois estão preparados, Nib? E ficam aguardando a sua contagem para início. Bom. Tudo testado? Tudo testado? Tudo preparado? Tá preparado, Iberê? Acabar em 10 segundos. Tudo testado. Vamos lá. Preparado, Rato? Senhoras e senhores, chegamos ao Man Event of Evening. Já vai começar a luta da noite, Nib? Estefan. Olha, eu assumo que estou um pouco preocupado, um pouco ansiosa. Já temos a nossa equipe de bombeiros preparada, saco de areia. Vamos lá. E tudo tranquilo. Vamos lá. Toca pau. E pode estartar a partida. O duelo vai começar. Street Box, diretamente da Arena Flow Podcast. De um lado temos Iberê. Do outro, Rato Borrachudo. De um lado, Ratoeira. Do outro... É tão estranho toda vez repetir o nome desse... Picatrão é o nome do robô. Pode começar porque está valendo. Eles vão se estudando. Eu senti que o Iberê está tentando enrolar o tempo. Rato Borrachudo. Deu dois rabos de arraia e um comanche para tentar buscar aquela voadora que voa. Vai tentar encurtar. Prepara o Roryuken. Já veio para cima para tentar passar. Ih, deu esquiva. Puxou para a direita de novo. O falo está de olho. Os jogadores estão só se estudando, Nib? É, eu sinto que o Rato está querendo partir para cima. Enquanto isso, a Ratoeira está querendo desviar. E olha o primeiro combate! Arrancando a cabeça! A arma de Iberê foi destruída. Ele ainda não morreu. Ele perdeu um pneu. E vem chegando. Em esmerilhadeira. Enquanto isso, o PICATRON está vivo. O PICATRON rodou. Ele volta. Ele arrancou um pedaço da parede. Mais um pneu voando. Ele está parecendo uma enceradeira, Nib? E vai para mais um combate. O PICATRON está meio perdido. Eita porra! PICATRON... É o que me parece, Murilo. Parece que o PICATRON está fora de controle. Eita que o PICATRON arrancou mais um pedaço! Está sem os dois pneus, Nib? Não, é... Está sem os dois pneus agora... O pneu comido por cachorro... O PICATRON não consegue se movimentar nesse momento, Nib, Estevam. Um rato para você controlar, então... Eita, mais um pedaço! Gente... É precoce! Nesse momento, a enceradeira chamada PICATRON vai fazendo a limpa na arena. Vemos agora... Iberê olhando com um olhar triste. Desanimado. Ele está vivo ainda. O PICATRON só tem uma roda funcionando. Então ele roda no próprio eixo. Ele apenas roda no próprio eixo. Eu estou achando que o PICATRON está fazendo algumas dancinhas de provocação. Ele está desafiando o adversário. Ele desligou o seu armamento e vai fazendo 360 absurdos. Vamos agora nessa avançada. Olha, o Colt dá uma dica aqui dos bastidores. É, o Colt está ali falando para o Rato Borrachudo buscar os três pontos porque vale 20 mil reais. Vale 20 mil. Assim, eu estou um pouco na dúvida. Eu creio que a Ratoeira não consegue mais se mexer. Não, não, não. Eu estou um pouco na dúvida. Assim. Eu não queria falar, não. PICATRON que tem o movimento... O PICATRON que tem uma cara fálica, mas quem está vibrando é o do Iberê. A Ratoeira que está vibrando parada. Vamos agora PICATRON tentando mirar. Está difícil de mirar ali. Está difícil de buscar esse acerto. Isso, está difícil. O PICATRON sobrevive com apenas uma roda girando. Ele está tranquilo fazendo dancinha. Ah não, está com as duas rodas ali. Está inteiro, está inteiro. Será que o Ratoeira não vai procurar o golpe de misericórdia ali? Ele não consegue. Ele não consegue sair no cistaria. Está difícil. Por que você não liga essa arma aí no foda-se? E aí vai para qualquer lado a hora que bater ele sai voando. Vamos ver. Não, a arma está milhão. Lembra da bateria? Entendi. A tática é que ele está economizando bateria. Gente, eu vou falar uma coisa. Ratoeira sem os dois pneus, sua arma quebrada. E se a gente enfiar essa madeira e empurrar um contra o outro? Ele está indo, hein? Ele está indo, hein? Está chegando na Malemolense, no Reboleixo. Lá vem ele. PICATRON vem para o golpe final. Está chegando. Ele prepara. Está chegando. Ele encostou. Está chegando, Murilo. Vai ter o duelo. O golpe final foi um tapa na cara. Ele vem chegando. Está passando o PICATRON. Ele está sarrando e roçando, roçando e sarrando em cima de Ratoeira. Arma não liga. Arma não liga. Sério? Ele está dando palma ao Esque. Enquanto isso... No final das contas, então, os juízes aí... Eu acho que passou os termos, então tem que ter juízes para saber que... É, quem ganhou? Pelos pontos, né? Que a gente tem que ver os pontos aí. Eu consegui dar a votação da vitória, vale? A informação que eu estou recebendo... Calma aí, calma aí. Você está pincelada. A gente tinha... Onívia, a gente tinha confirmado sobre isso, pediu o VAR sobre a luta. Eu estou recebendo umas informações aqui do juiz no meu ponto. A informação que eu recebi... Vê se você recebeu a mesma informação do outro juiz, Murilo. Sim, sim. A informação que eu recebi é que o Iberê foi mais... A ratoeira foi mais danificada inicialmente e ficou sem conseguir se mexer primeiro, entendeu? E pelos ataques... Ele está tentando. E pelos ataques, o Picatron conseguiu fazer mais ataques para cima da ratoeira. Qual foi a informação que você recebeu? Só para lembrar a todos que estão em casa, vocês só estão vendo do lado de lá. Temos uma bancada de 12 juízes, sendo que 6 são formados em mecatrônica. Os outros 6 são curiosos. Então, a gente está agora tentando entender se a votação vai ser unânime ou não. Uma das ideias foi... Vamos tirar a diferença no peso inicial. Se um pesou 450, o que ele tiver a menos foi o que ele perdeu. O outro pesou 414. Então, a gente já sabe que quem perdeu muito peso, pela nossa visão de cima, é a ratoeira. Ah, entendi. Você está querendo dizer pesar ao final... Isso. Para ver quem perdeu mais peso. Isso. É sangue de quem que está mais espalhado. Pois é. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Vai. Temos muito... Olha, aquele pneu bonitinho está ali, olha. Aquele pneu bonitinho está ali, olha. Bom, então é... Vamos lá? Vamos fazer a pesagem? Eu acho que foi. Vamos fazer a pesagem, então? Eu acho que foi. A rato borrachuda ainda está até agora fazendo a nancinha. A ratoeira pesava 4,5,1. Nada de Picatron espalhado por ele. A ratoeira pesava 4,5,1. Para isso? 4,5,1. Você tinha uma foto, né? Ah, eu vou pegar ele. Ah, não está passando. 450. 450. 450 pesava a ratoeira. Então, vamos aqui... O Picatron pesava 414. Vamos lá. Vamos lá. Quem vocês aí estão assistindo? Quem você acha que ganhou? Comente aí. Que tristeza ver a arma. Quem ganhou mais peso? Quem foi mais abalado? Ele chorou, hein? O Picatron, não foi? Tem um cheiro esquisito aí, rolando no ar. Mania de todo homem, né? Desliga, desliga. 3K, mania de todo homem. Dá uma mexida no Picatron e cheira. Mexeu no Picatron e cheirou, hein? Como que está o estado do Picatron, rato? Conta para mim. Então, o que acontece? Vamos lá. É zero, né? Desligar, desligar, desligar. Tem razão ali. O pessoal da Seguração, ele foi chamando. Opa. Eu só vou falar uma coisa do lado de cá, Monarca. Imagens tristes. Desligado, né? Pois é, tá? Imagens... Vamos lá. E olha que tá difícil ver. Desligado também? Sem a roda, sem pneu. Pois é. Sem partes ali. Tudo estraçalhado. Está completamente tátrico no seu corpo. O que é problema... Está viril ainda. O que aconteceu aqui foi uma violência bruta no rodapé, aonde arrancou um jequitibá do lugar. E o fato de que ele arrancou um jequitibá do lugar... Olha aquilo ali. Cara, olha aquilo ali. Olha aquele ali. Eu não vi. Eu vou... Olha, a roda bonitinha está aqui, mas ela não está mais tão bonitinha que o Hot Wheel. Então, o Hot Wheel... Olha, já dá uma onda. Queimou o motor do Picatron? Quebrou. Quebrou? Quebrou uma porrada tão grande, mano, que ele... O que acontece? A história do Picatron é... Ou ele quebra na porrada, ou ele se quebra. No meu caso é que ele se quebrou. É, a minha tática era deixar o Picatron se quebrar, na verdade, né? Eu tentei fugir. Eu ainda tenho a gente... É 10 mil de potência e zero de controle. Você foi... Você foi... Virou a retaguarda? Eu falei, é agora. Picatron entrou com tudo no coxinha. Quer dizer que você... Mas aí foi... É agora. Eu voltei, dei a volta sem relente e peguei. Rato, quer dizer que você aproveitou a fuga dele para pegá-lo pelas costas? Foi. Entendi. Aí pegou o Picatron entrou por trás. O Picatron... Só que errei. Errou entrou. Errei. Foi pela frente. Pau! Então, vamos pesar. Pesa aí, vai. Vamos gerar o peso oficial agora, Anívia Stefan. Depois de 450, quanto ele está nesse momento? Zero. Porque eu não sei porque a balança resolveu que não quer funcionar. 437. Ele estava com 450, ele perdeu 13 gramas. É porque buscou mais o rapaz. Porque perdeu 13 gramas. Vamos ver. E Picatron perdeu uma grama! Uma grama! E foi um parafuso que caiu! Literalmente. E com isso... Foi literalmente... Me vesti a fã... Literalmente, foi um parafuso. Foi só isso que ele perdeu. Porque é grossa mesmo, né? É forte, é forte. Nívia Stefan, com isso, precisamos dar o veredito do vencedor. Acho que podemos sagrar, né? Então, por favor, vamos lá, então, por favor, no meio da arena. Vai levantar o bracinho! Vai levantar o bracinho! Tira! Cadê? Vamos embora aqui! Vai lá, Nívia! Com vocês! Figurando aqui! Cadê? Campeão! O vencedor... Calma aí, cadê a câmera? Por que você está virando pra cá? Aqui, ó! A câmera é pra lá! Ô, ô, monarque! Fica aqui no meio pra levantar o braço do vencedor, por favor! Mano, na real, você tem que levantar o robô vencedor, que é o robô que ganha, não é quem... É isso! Beleza, beleza! Vai, Nívia! Aí, é o microfone! Com vocês, o vencedor dessa batalha de robôs maravilhosos do Flow Podcast é... Picatron! Ele que leva o primeiro cinturão do Street Bot diretamente da arena Flow Podcast e ganha... Picatron! E leva pra casa 20 mil reais! Como que eu... 20 mil reais! Então... 20 mil reais! 20 mil reais! Tchau, 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 tchau!